Salve, salve, galera! Bem-vindos ao canal do MEI. Pessoal, eu quero começar esse vídeo aqui já adiantando para vocês que o título e capa que você viu não se trata de clickbait, ou seja, realmente eu preciso doar R$ 2.000 e não faço ideia para quem que eu faço isso. Então, gente, eu quero te pedir que você assista esse vídeo até o final, que você deixe o seu like e também compartilha ele, porque quanto mais engajamento esse vídeo tiver, maiores as chances dele chegar nas pessoas que precisa. Beleza? Então, desde já eu já conto com a sua ajuda. E agora vou explicar o que aconteceu. Ontem eu publiquei um aviso aqui no canal informando que a partir do dia 1º de janeiro de 2022 vamos aumentar o preço da planilha que criamos para você, microempreendedor individual, para R$ 79,90. Hoje ela está ainda sendo comercializada a R$ 29,90. E pessoal, é o seguinte, eu sou uma pessoa bastante modesta, acho que todo mundo que me conhece sabe perfeitamente disso, mas quando o assunto é essa planilha, cara, eu acho que eu não posso ter modestidade, eu não posso economizar elogios quando o assunto é essa planilha, porque, cara, ela é verdadeiramente incrível. Ela vai te proporcionar segurança, organização, economizar o seu precioso tempo e ainda preencher, meu mais importante de tudo, os relatórios mensais das receitas brutas, que é uma obrigação do microempreendedor individual, não está previsto lá no artigo 106 da resolução 140 barra 2018. Ela vai fazer o preenchimento desses relatórios para você de forma automática e quando chegar no fim do ano, você vai ter à sua disposição um relatório anual de faturamento, todo detalhado, para te auxiliar na hora de fazer a declaração do DAS e esse e-mail que começa a ser entregue a partir de amanhã, 1 de 1 de 2022. Então essa planilha vem muito a calhar, principalmente aí nesse momento. Só que, além de ter publicado esse aviso, eu disse que todas as vendas que a gente fizesse da planilha na data de ontem seriam doadas para as vítimas das enchentes na Bahia e em Minas Gerais. Só que eu tenho um problema porque eu ainda não sei para onde que eu faço essa doação. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, por isso que eu pedi para você assistir até o final, para você compartilhar, para você fazer aí um comentário, deixar um joinha, porque quanto mais engajamento, mais o YouTube entende que esse vídeo é importante e passa a divulgá-lo mais que dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Então é esse recadinho que eu tinha para vocês. Desde já, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Fiquem com Deus e 2022 é nóis!